Boa tarde, amigos. Aqui nos fala o Matheus Chibus, do canal Cicac... Recentemente, eu estava pensando, naquele momento em que você está à tarde, às quatro horas da tarde... Ah, eu vou dormir um pouquinho, né? Você terminou de fazer o trabalho que você tinha que fazer, eu vou dormir um pouquinho, eu vou me deitar um pouco. Aí, quando você vai se deitar, você chega lá na cama, você se deita, aí está tranquilo, coloca o ventilador... Aí vem na cabeça, peraí, acaba o pensamento... Ah, rapaz, o Marcílio está há quatro meses, está há quatro meses sem fazer nada. O Marcílio está há quatro meses sem fazer nenhuma besteira, né? Que coisa boa! Parece que Deus tocou o coração dele, desde que teve lá aquele Natal do Brasil Paralelo, e que ele falou lá que o tatu não é mamífero, que o animal não tem alma, né? Desde que ele falou isso aí, ele não disse mais nenhuma besteira, que coisa boa! Talvez ele esteja me tomando do jeito... Você já deve ter notado que eu acredito muito nas pessoas... Que eu sou uma pessoa que eu... Eu tento amar o próximo como a mim mesmo, né? Aí... Não sei... Ao menos acho que sim, não sei, né? Não sei, acho que sim... Não sei, só Deus sabe... Mas eu tento dar, sempre perdoar as pessoas, mas... Aí eu vejo que o povo me manda a seguinte frase do Instagram... Ítalo, eu estou muito triste porque o meu avô morreu... A resposta dele é mais ou menos a seguinte... Está todo mundo falando, né? Cala a boca, porque avô não serve pra nada... E você vai aprender que avô não serve pra nada... Brincadeira, né? Olha, em primeiro lugar, ele tem esse... Esse ítalo, mas sim no que é que ele pensa... Ele pensa o seguinte, que... As pessoas só têm... As pessoas e as coisas só têm valor na medida em que elas podem nos agregar dinheiro... Do seu avô... Que talvez tenha cuidado de você da infância... Da infância... Talvez ele tenha sido... Ele fosse uma pessoa muito boa... Fosse uma pessoa... Muito... Bondosa... Fosse uma pessoa muito louvável, etc... Mas se ele não tem dinheiro... Se ele não te dava dinheiro... Né? É porque ele... Ele não serve pra nada... E você deve ignorá-lo, né? O que o Marcílio ensina é isso aqui... Tudo só tem valor à medida em que isso te dá dinheiro... Isso pode ser... Isso já é uma teoria ética muito vagabunda... Agora... Não é cristianismo... Também não é catolicismo... Né? Porque é a moral... O cristão é a moral do incondicionado... É a moral em que você tenta, o máximo possível... Amar as pessoas por aquilo que elas poderiam ser de bom e que muitas vezes não são... Isso é a grande característica da moral cristã... Do amor cristão... Né? Você é uma pessoa por aquilo que aquela pessoa poderia ter sido... Mas não foi... O Mário Ferreira do Santos já diz isso aí... E o Ítalo Marcílio, ele acha que você não vale o que você é... Mas você vale apenas aquilo que você pode agregar financeiramente... Isso é o que esse Ítalo Marcílio defende... É o que o tal do Ícaro de Carvalho também defende... É o que esse povo todo também defende... Que... O valor das pessoas é o quanto elas agregam financeiramente ao indivíduo... Então... Tem como respeitar isso aí? Não tem... Não tem... Não tem como respeitar esse tipo de ideia... Eu tento... Tento dar um indulto a esse Ítalo Marcílio... Não... O Ítalo Marcílio poderia ter sido um bom... Poderia ter sido um... Mas a gente tem que admitir que ele não é... Porque... Ele acha que toda... É o avô dessa pessoa... Ele muito provavelmente é alguém que fez... É alguém que... Teve toda uma vida ao lado da pessoa... Ele acha que tudo isso é algo menos importante que... É alguém que deu amor... É alguém que deu carinho... Ele acha que tudo isso deve ser condicionado ao fato de que... O avô da pessoa não... Pode... Não serve para nada... Né? Porque não é agregativo... É que... Amor... Para ele... Não... Não conta... Né? Amor não conta... Carinho... Não conta... Né? Até o cuidado que ele deu no passado... Talvez até em termos de dinheiro... Também não conta... Não... O que conta é o que a pessoa pode dar a você agora... Isso é o que conta... Né? Imagina a cena do avô do... De uma... De uma criança do Ítalo... De um filho do Ítalo... Ele tem uma família grande... Acho que são seis filhos... Né? Aí ele fala... O avô... O avô morreu... A criança fala... Não... Ele não serve para nada... Porque... Ele não vai te dar dinheiro agora... Né? Então... Esse tipo de pessoa... É uma figura... Genuinamente paganizada... Porque no paganismo... É onde as pessoas... Elas valem... Por aquilo que elas podem agregar... Financeiramente... Alguém... É um paganismo que geralmente... Se mata velho... Se mata criança... Se mata não sei o que... Porque... Essas pessoas valem... O seu papel é comum... Elas valem... O seu papel é comum... Não valem... O que elas realmente... Realmente são... Cada um vale aquilo que ela tem... Isso é paganismo... E o Ítano Marcini... Com o tipo de comportamento dele... Ele pode ser considerado... Tudo menos... O expositor da moral cristã... O Ítano Marcini... É o que... O Beto XVI... Se chamaria de... Neopagano... E ele ensina... Esse tipo... Apesar de que... O... 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 O neopaganismo... É uma corrupção do paganismo... O Marcini... Por exemplo... Ele já falou até... Já disse até para uma pessoa... Não... Desiste de aprender... Grego e latim... Você não aprende... Diz... Não para uma pessoa... Mas um comentário genérico... Você deve mesmo... É querer ganhar dinheiro... O Marcini ensina... Que toda a vida... A pessoa deve ser... Girar em torno... De ganhar dinheiro... E ele tem a técnica... Porque ele tem a... Que basicamente... Essa técnica... É você encontrar... Otários... Para fazer... Aquilo que ele faz... Que é o que? Que é você... O brasileiro... Gosta de ser degradado... O brasileiro gosta... De levar esse porro... E o Marcini... Ele está... Exporro no polvo... É isso que eu apoio... É isso que eu apoio... Então é fundamentalmente isso... Um forte abraço a todos... E até logo... Se você gostou desse vídeo... Se inscreva no canal... Dê o like... Comente o vídeo... Compartilhe nas redes sociais... E reze por mim... Inscreva-se no meu apoio... Apoia-se... Aí você... Entra no curso... Teoria Literária e Crítica e Cultural... Curso de Filosofia Prática... Que você seja membro do meu canal... Ajude aqui no aplauso... E principalmente... Reze por mim... Que é o que eu mais preciso... Um forte abraço a todos... E até logo...